Você já imaginou uma bateria feita a partir de sal? Só é meio estranho, não é? Mas vem comigo hoje e descubra mais! Olha só, formas de geração como o eólico e solar vem ganhando bastante força nos últimos anos. Mas esse tipo de energia se dá em horários pontuais, não é constante ao longo do tempo, o que implica na necessidade do armazenamento do excedente, colocando cada dia mais em pauta dispositivos como baterias. Além disso, tem-se a situação dos carros elétricos, celulares inteligentes e demais dispositivos que precisam da bateria para fornecimento de energia. Nesse contexto, a bateria mais amplamente utilizada é de íons de lítio. Mas hoje, quero contar sobre uma bateria que oferece diferenciais que a bateria de íons de lítio não apresenta. Claro, também existem outros problemas, mas vamos com calma. A bateria de sal é conhecida como bateria de sódio fundido e já existe há décadas, apesar de não se ouvir falar muito a respeito. Esse tipo de bateria manifesta uma alta densidade de energia. Isso devido à seleção adequada dos pares reagentes e também a alta densidade de potência, advinda da alta condutividade do eletrólito de sal. O grande problema em geral é sua alta temperatura de operação, gerada em torno de 400 até 700 graus Celsius, o que torna um tanto quanto problemático trabalhar com esse tipo de bateria. Mas há estudos no sentido de reduzir essa temperatura de operação. Nesse contexto, o conglomerado de empresas japonesas conhecidas como Sumitono Group foi capaz de envolver uma bateria de sal que é fundido a apenas 57 graus. Sendo que essa bateria utiliza materiais não inflamáveis e não se incendeia em contato com o ar, além de não apresentar perda de calor. O que é excelente porque elimina riscos e custos, além de permitir um maior agrupamento de células. Segundo a companhia em questão, espera-se que essas baterias requeram a metade apenas do volume das baterias de íon de lítio. Agora você já conhece a promissora bateria de sódio. Espero que você tenha gostado do vídeo e venha se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima!